Olá, meus amigos do Kidófilos, tudo bem? Meus amores, muito obrigado àqueles que compraram a rifa da cartela branca da cartela violácea, como eu já falei no vídeo que vai vir aí depois, inclusive me desculpem que o vídeo ficou um pouco embaçado, porque a câmera ficou tentando focalizar, mas dá para nos ouvir, eu acho que ficou nítido o sorteio, tá? Muito obrigado a todos vocês, lembrando que vai ter um sorteio em breve, eu vou vender uma cartela só com cruzamento de cartela valquiriana, então aguardem. Amores, me pediram para falar como são registradas as novas espécies de orquídeas. Em 1900, caixa-prego, naquela época de 1800, 1000 dinossauros, não tínhamos a tecnologia, eles não tinham a tecnologia e todos os acessos de informações que nós temos hoje. Então isso sempre foi muito difícil para os botânicos estudiosos daquela época fazer suas pesquisas e registros de novas espécies e novos híbridos naturais. Mas naquela época, assim como hoje, tem muito também uma disputa de ego, ai quantas plantas que já foram descritas no meu nome, é tudo uma questão de arrogância, a maioria das pessoas. Porque, especialmente naquela época, tinha muito a ver com a realeza, com o status, com a corte, tinha muito a ver com o status de poder, porque orquídea era considerado um tesouro, então se enviavam caravelas para o nosso continente e outros continentes a fim de descobrir novas plantas, novas orquídeas, especialmente orquídeas. Se enfatizou muito na descrição das espécies da família Orquidácea. Então, o que acontece? Um minutinho só, por favor. Taken 2 Então, na verdade, naquela época, na Inglaterra, na Europa, naquela área lá que havia reis, rainhas, tudo aquilo que fazia com que o homem se sentisse superior e risório, né? Porque tudo morre, depois vira pó e se não fizer algo de útil para a humanidade, ou algo que o faça ser lembrado durante a história do homem, não serviu de nada todos aqueles títulos. Então, hoje em dia, também tem muito disso, né? Tem muito a questão do ego. Tipo assim, muitos escritores, muitas pessoas que estão nessa área, eles não estão preocupados com o meio ambiente, não estão preocupados exatamente com a ciência, com a biologia, sabe? Com a botânica. Estão preocupados, ah, por que o blá, 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 não sei o que e tal. Mas isso a gente passa por cima. A questão toda é que você tem que tomar cuidado com certas pessoas que trabalham nessa área e que eles passam por cima do direito das outras. Por exemplo, uma senhorinha lá na roça, ela acha uma planta nas terras dela lá, que é uma nova espécie. Aí vai um estudioso lá, geralmente, né? São de mau caráter, a maioria deles. Vai lá e, tipo assim, não dá os créditos à proprietária, não dá. Aí eles dão aquelas desculpas, ah, mas ela nem é orquidófra, ela não merece, não sei o que e tal. A questão toda é que a menção de status para a descrição da espécie é para quem descobriu. Não importa se foi um cachorro vira-lata. Quem descobre a espécie, quem descobre, tem o direito de colocar o nome que quiser, tá certo? Então, a pessoa pode homenagear a região dela, né? Colocar, por exemplo, igual a encíclia Espírito Santenses, né? Que é uma encíclia que foi descoberta com muita quantidade nas regiões do Espírito Santo e, ao mesmo tempo, também em alguns lugares em Minas Gerais. Então, a pessoa mandou descrevê-la como encíclia Espírito Santense em homenagem ao estado do Espírito Santo. Então, a dona Maria Gonçalves descobriu um citorpódio lá nas terras dela, faz de conta. Então, ela pode decidir se ela coloca no nome da cidade dela, se ela quer colocar no nome da mãe dela, que é já falecida como se fosse uma homenagem, se ela quer colocar no nome dela. Então, a pessoa que descobre a nova espécie tem o direito, tá? De escolher o nome que ela quer. Só que essas pessoas que fazem esse trabalho de taxonomia, de descrição, eles são extremamente arrogantes e extremamente mau caráter no sentido de agirem de má fé. Tipo assim, começam a insinuar e, às vezes, até roubam o direito da descrição das pessoas, entendeu? Para agradar fulano, ciclano, neutrano e a si próprio. Mas isso não vem no caso. Porque, às vezes, a pessoa descobre uma nova espécie, pesquise primeiro, tá? Tome cuidado com quem que você está falando, porque, de repente, ela vai ser descrita de uma forma que você talvez não desejaria, mas, sendo você o que descobriu, você que tem o direito de colocar o nome que você quiser. Como funciona a descrição? Faz de conta que o Milton achou uma orquídea ali na árvore, que é uma nova espécie. Então, nós vamos procurar uma pessoa que faça esse tipo de trabalho, que é um trabalho de descrição. Tem que fazer um desenho, né? Um desenho gráfico, né? A mão, de preferência, com as medidas da planta. Tem que falar onde ela foi encontrada, né? Os detalhes, pseudoburbo, folha, flor, tudo. Tem que colocar o nome, né? Igual, nesse caso aqui, um híbrido natural de Brasilidio garditili. Então, é um híbrido natural entre dois Brasilidios, certo? Que é Brasilidio gardinelli com Brasilidio dastili. Então, juntou o nome das duas espécies para denominar o novo híbrido natural. Até um tempo atrás, era exigido que se fizesse uma transcrição, tanto em inglês, em latim, ou grego, se não me engano, e tinha muitas, muitas formalidades. Eu acho que hoje está mais fácil. Sem contar que precisa de um pedaço do exemplar, especialmente a frente da planta, com a haste floral ou com as flores, para fazer esse cata e seja depositado em um jardim botânico, em um herbário, algo do tipo, para fins científicos, tá? Até mesmo para fins de pesquisa. Então, só para esclarecer para vocês sobre a descrição de novas espécies de orquídeas híbridos naturais, funciona dessa maneira. Quando você descobrir, e sempre eu estou vendo nas redes sociais, alguém com alguma coisa nova aí, tá? Então, se as pessoas quiserem ajuda, podem me chamar, que eu vou encaminhar para uma pessoa de confiança para estar fazendo esse trabalho para você. Outro detalhe interessante é que tem pessoas que às vezes descobrem uma nova espécie, mas não mandam descrever, porque, ah, eu só tenho essa planta, eu vou perder essa planta. Então, a pessoa está mais preocupada com a sua coleção do que trazer à luz, à ciência, um novo exemplar. A ciência, né? Então, beleza. Sobre híbridos artificiais. Por exemplo, esse híbrido eu comprei em São Paulo, que é um híbrido primário de Catlete Grina, com enciclê cordígera. Ele não foi descrito ainda, então, mas como não fui eu que fiz, eu não posso registrar, não é descrever, registrar. Quando se trata de híbridos artificiais, que é híbrido feito pelo homem, nós registramos, tá? Como um híbrido artificial. Então, mas o que eu posso fazer? Eu posso entrar em contato com o dono dessa planta, no sentido, o que fez o cruzamento, e posso pedir, solicitá-lo que ele ceda o registro para mim. Na hora de registrar lá, eu registro, mas eu específico quem fez o cruzamento. No entanto, eu vou escolher o nome, tá? Se eu estou registrando, eu escolho o nome. Se eu estou registrando, eu escolho o nome. Então, se eu estou registrando esse híbrido artificial, que é feito pelo homem, eu escolho o nome, tá? Então, aqui Catlete Grina, com enciclê cordígera. Catícler, é uma catícler. Vale muito a pena registrar essa planta. Eu deixei ela aqui, especialmente, porque eu vou colocar a polina de outra enciclê nela, para gerar um novo híbrido. Zeus, vem aqui. Anda, vem cá. Vem mesmo. Vem mesmo. Então, meus amores, estou continuando sobre o registro de híbridos feitos pelo homem. Então, funciona dessa maneira, ok? Então, nós fazemos os cruzamentos, nós averiguamos na RHS se não foi registrado o híbrido artificial ainda, e registramos, tá? Muito, muito simples. Paga uma taxa em euros, ok? E é assim que eu consegui fazer vários registros, eu comecei a fazer meus registros de cataceta, especialmente com o Benny Burtz, lá no Canadá. Me parece que tem uma filial da RHS no Canadá, não sei se é exatamente isso. E depois, como eu consegui amigos com cartão de crédito internacional, e agora eu tenho cartão de crédito internacional, eu consigo registrar os meus próprios híbridos, sem precisar da ajuda do Benny. Mas, de qualquer forma, muito obrigado, Benny Burtz, por sempre ter me ajudado e ter iniciado essa minha trajetória no registro de híbridos artificiais, tá certo? Então, é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que tem o vídeo aí do sorteio da cartela branca, que é da cartela violácia semi-alba. Muito, muito obrigado a todos. Não deixe de dar o like, subscreve no canal e compartilha. Beijos! Atenção, batatais! Francisco de Oswanda está chegando nesse fim de semana para a exposição. Nos aguardem! Oi, pessoal, tudo bem? Agora nós vamos fazer o vídeo da rifa, né? Especificamente da rifa. A gente vai sortear aqui no papelzinho. Se não sair o nome, entre os que ficaram livre, não foi escolhido, aí a gente vai cortar a rifa e vai sortear... E são quantos vencedores? Dois ganhadores. Então, atenção! O primeiro ganhador dessa rifa, e de antemão, muito obrigado a todos, vai ganhar essa cartela violácia semi-alba, esse vaso maravilhoso, mas um cruzamento de cartela chilleriana especial, tá? E o segundo lugar vai ganhar uma cartela interglossa especial, que é um cruzamento que eu adquiri, e algumas pessoas já viram fotos nas redes sociais, e esse cruzamento de cartela chilleriana especial, tá? Primeiro e segundo lugar. Como a rifa custou apenas R$ 5,00 de nome, o frete é por conta do ganhador. A mesma coisa, né? Então, assim, obrigatoriamente, quem ganhar tem que pagar o frete, senão não tem nem como mandar o frete, mandar as plantas, tá bom? Então vamos lá. Primeiro nós vamos sortear... Vida, vai para lá para eu poder mostrar o nome, tá? Então a gente primeiro... Mais... Espera aí, isso. Então nós vamos abrir aqui para ver quem foi o primeiro ganhador. Vou abrir aqui. Mas essa rifa é muito segura, porque ela é muito... Genilda. Genilda. Vem, amor, para cá para a gente procurar quem comprou o nome Genilda, se alguém comprou o nome Genilda. Me ajuda aí. Genilda. Ah. Israel Melo. Ele comprou R$ 20,00 de rifa. Os nomes são Genilda, Olga, Celeste e Suzana. Pelo DDD, ele é de São Paulo. Israel. Deixa eu procurar aqui. Israel. Ticket, eu quero você mesmo. Ah, é. Vem cá, amor, de novo. Só vou mostrar para o pessoal. Peraí, deixa eu focar aqui. Então Israel comprou o nome Genilda. Parabéns, Israel. Você já pode chamar no WhatsApp, tá? De vendas. Não precisa, eu vou entrar em contato. Assim que terminar o vídeo. Isso. Aí, para te passar os dados e quanto vai ficar o seu frete, tá? Enquanto isso, a gente vai picar a cartela para o segundo ganhador. Vamos para o segundo ganhador. Meus amores, essa rifa eu faço para me ajudar com os gastos do laboratório. Porque muitos frascos no laboratório e eu preciso, de alguma maneira, conseguir dinheiro para pagar os gastos do laboratório. Então, em breve, eu vou estar lançando outra rifa só com catlé valquiriana. Fiquem atentos. 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 comprou Patrícia o Luiz, ele comprou Patrícia isso mesmo? então Luiz, parabéns, parabéns ao Israel e parabéns ao Luiz muito, muito obrigado por terem participado fiquem atentos aí no canal que vai ter uma nova rifa só de Catleia Valqueriana esse vídeo é para os meus amores que são apaixonados por híbridos como a sábula essa é um abraço Catleia Felisminiana Felisminiana um híbrido natural de Catleia granulosa com braçávula tuberculata gente, para nessa planta vocês podem observar que a planta está um pouco sofrida porque no meu antigo cultivo em Governador Valadares sofria bastante, aqui quando eu trouxe para cá eu já fiz um novo replante com substrato novo, brita nova e a planta está começando a se recuperar mas ela costuma produzir seis, oito, dez flores por haste então como ela está debilitada aqui vocês podem observar que produziu apenas um botão e uma flor aqui mostra para vocês a famosa Brasso Catleia Santander que é um híbrido primário de Catleia do Viana Áurea com braçávula nodosa já vou usar ela como matriz vou colocar polina de outra braçávula para diminuir as flores aumentar os cachos e manter esse colorido maravilhoso na planta e por último um híbrido feito pelo Renato do Orquidário Vale da Neblina Catleia Velutina vezes braçávula regina ali vocês vão ver que tem uma Catleia Velutina ali olha, deixa eu puxar aqui para vocês já está polinizada com braçávulas também para que a gente possa estar reproduzindo híbridos maravilhosos envolvendo o gênero braçávula beijos olá meus amigos do Orquidófilos tudo bem? meus amores vou mostrar para vocês essa bancada maravilhosa a Adrolélia Púmula Alba a Adrolélia Púmula Rubra vejam só que cor fantástica forma excepcional a Adrolélia Prastens com color mais um cachepô maravilhoso de Adrolélia Púmula gente, para nesse cachepô fabuloso ainda de quebra Catleia Aclande Albensis lindíssimas uma mais linda do que a outra vejam só que maravilha gente, para nesse arranjo cheio de botões vejam só essa Adrolélia Prastens que cor fabulosa está um escândalo aqui e tem mais, tá? vejam só mais uma Adrolélia Prastens fabulosa mais uma Adrolélia Púmula Rubra perfeita e aqui um cachepôzinho maravilhoso da Adrolélia Alauri a menor de todas as Adrolélias bafonética mais uma Adrolélia Prastens com color e mais alguns arranjos de Adrolélia Púmula Alba Amores, Catleia Clã de Tipo vejam que labelo mais magnífico Adrolélia Púmula Cerulia lindíssima coração fantástica realmente aqui está maravilhoso Olá, meus amigos do Acidópolis tudo bem? Meus amores se inscrevam aqui no canal e deixem o seu like compartilhem beijos A CIDADELE O que é isso?